Olá, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez, dia a dia, em Família no Ar. Obrigado por vocês nos receberem aí na sua casa. Vamos continuar nossa série de estudos sobre paternidade e maternidade. E nós vamos agora para a Palavra de Deus, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte para nós. Se alguém não cuida de seus parentes e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Todos nós estamos sujeitos a errar, porém alguns desses erros cometidos dentro do casamento não afetam apenas o cônjuge, acertam em cheio os filhos. Vamos apresentar em seguida três erros que precisam ser abandonados imediatamente pelo bem dos seus filhos. Primeiro, desautorizar o cônjuge perante os filhos. Uma coisa é o casal discordar sobre determinado assunto, outra bem diferente é desautorizar um ao outro perante os filhos. O filho cresce pensando que sempre vai conseguir o que quer e percebe que um dos pais não tem autoridade. O segundo aspecto é colocar os filhos à frente do cônjuge. Quando o marido e a mulher fazem isso, estão deixando de nutrir o seu relacionamento, o que acabará resultando em afastamento e brigas. Um casamento mal das pernas acaba afetando os filhos também. Além do mais, valorizar mais o filho que o cônjuge, por si só, já transmite uma mensagem errônea sobre relacionamentos. O terceiro aspecto se refere às brigas na frente dos filhos. Quando o casal embarca em uma discussão saudável a fim de chegar a um consenso, pelo menos duas grandes lições estão sendo ensinadas à criança. Pessoas que se amam também podem discordar. E é possível lidar com as diferenças de maneira respeitosa. Por outro lado, quando o marido e a mulher se ofendem, olham um para o outro com desprezo, falam mal um do outro ou se agridem fisicamente, estão criando um ambiente tóxico que acabará contaminando os filhos. Devemos atentar para essas questões, pois isso é falhar com a educação dos filhos de maneira muito poderosa. E quando isso acontece, somos considerados piores que os descrentes. trabalhemos com comunhão com Deus e com sabedoria, para que nós sejamos pais sábios e façamos o melhor para os nossos filhos.